A Acadêmicos do São João acerta os últimos detalhes, já na reta final dos ensaios para o Carnaval 2014. Hoje está tudo em ordem, está tudo em dia, faltam poucos detalhes, o pessoal já está tudo aí remediando, tudo tranquilinho, está tudo dentro do planejado e esse ano a gente vai mandar bem no Carnaval. Eles contam com dois carros, cinco alas e mais de 120 componentes. A gente está dentro do planejamento e é isso aí, cara, com a cara e a coragem e se Deus quiser a gente vai subir. E se depender dessa turma, animação e vontade não vão faltar para chegar ao primeiro lugar. Esse ano a gente está falando sobre o sol, sobre as pessoas que enaltecem o sol e tudo mais, pessoas relacionadas a isso. Em 2012 a Escola de Samba Acadêmicos do São João ficou em terceiro lugar no grupo de acesso. Em 2013, em segundo lugar. E este ano, os ensaios continuam firmes em busca do primeiro lugar. Esse ano a expectativa é grande, até porque é o primeiro ano desses três que a gente tem em vida, que as coisas estão saindo tudo planejado, tudo certinho, está tudo dentro dos conformes. E é por isso que a gente está bastante otimista para que esse ano vai ser a nossa vez. A expectativa da gente está grande, não só da gente, como de todas as escolas. Os ensaios estão andando, está tudo indo certo. Espero que a gente faça um bom trabalho na avenida. Obra da natureza, o aço do rei, é que aquece o planeta, respeitou meus naturais, com a função de missão e muito mais.